Os moradores da Avenida Natal, bairro Planalto, estão revoltados porque já questionaram, já reivindicaram e não foram atendidos ainda. Segundo os moradores, foi realizado a limpeza e o patrulhamento das ruas e avenidas do bairro, que foram próximas e por algum motivo não fizeram o mesmo trabalho na Avenida Natal. Está um perigo esse lixo aí debaixo dos fios, debaixo das árvores, né? Eu queria que eles olhassem um pouco para essa rua, fizeram a rua do lado, já faz quase uns seis meses e aqui o lixo está imontoado, até hoje nada. Os moradores estão reivindicando que seja realizado a limpeza da avenida. Pelas ruas do bairro ficaram amontoados de diversos materiais, como resto de árvores, materiais de construção e lixo orgânico. De acordo com os moradores, o lixo foi descartado com autorização da Secretaria de Obras. Agora se vocês pudessem vir dar uma força para limpar essa rua, que está muito feio, muito perigoso. Quanto tempo já está esse lixo aqui? São seis meses já. Seis meses? Já, são seis meses já que está aí já. E agora ninguém se manifestou? E agora nada. O pessoal passa aí, olha, esses dias o pessoal da obra passou aí, olhou, mas nada fez. Essa chuva agora deu uma amenizada um pouquinho na seca, mas também há outra preocupação contra os caramurtos. É, agora é o caramurtos que vai praguejar estranho aí nessas lixaiadas aí. Queria dar uma olhadinha pra nós que não é menino de Natal. Tchau. 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 Tchau.